Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e te trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Malandragem Ninja, episódio 8, treta na ponte, parte 3. Lá do canal do Vasco Maker, bora ver naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações, vocês pedindo pra caramba também esse vídeo aí nos comentários, então bora ver juntos pra poder dar umas risadas dessa paródia. Com certeza! Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar um negão, se inscreve no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! E rei, teus, a poderosa Black Shark, a espada do negão está aqui pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe, no esquema do canal, vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolation direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu-a! Alexandre Mária! Coeste, tá treinando pro Enem Ninja? Para com isso aí, rapaz! Eu te carrego nessa parada! Oh, nem precisa se mexer! Vai catar umas gurias pra sair, vai! Kiba, vai cheirar a bunda dos outros? Eu tenho mais o que treinar! Entendi! Não acha que eu vou te carregar, né? Esqueceu que eu te carreguei no Honka Impact? Tá me subestimando? Acha que é preciso ser carregado? Esse negócio de Honkai? Eu nem sei o que isso significa! Sai daqui! Então, considere isso um convite! Honkai Impact 3D é um jogo de RPG de ação gratuito! Ah, tá, que nem que eles já tinham falado no início! Nesse jogo, você pode controlar um equipe de até três personagens conhecidos como valquírias em combate em tempo real contra vários inimigos! Sentado! Tá bom, Kiba! Eu entendi! Vai cachorrar pra lá agora! Mas eu nem falei do melhor ainda! Os capitães do service GLB darão as boas-vindas à celebração de aniversário! Os eventos irão distribuir grandes recompensas, contendo mais de 40 supply cards! Você decorou isso? Quem tá te pagando? Acha que pode me fazer baixar isso? Está me subestimando? Opa, calma aí! Não tem ninguém te subestimando, não! Acha isso engraçado? Acha que pode vir aqui, falar essas coisas e não acontecer nada? Que isso, cara! Eu só tô falando do jogo! Você me subestimou! Calma, não! Essa é a frase dele agora! Deixa pra lá, então! Ótimo! Então, consiga os melhores personagens e armas de graça! Participe do evento para receber crates a Hunters of Empires! Valeu, mano! E uma arma exclusiva dela! Ela é uma das mais poderosas rainhas do jogo! Maluco, maluco! Essa Hunters of Sighthands é um bicho! Tem uns poderes cabulosos, cara! A cachorra da pera, meu irmão! Pode latir que aqui é o selo Kiba de qualidade! E também você participando do evento, você ganha uma skin boa pra cachorro! Skin S exclusiva do ano chinês! Olha só que legal essa aí, cheiro! Vai, vai, vai! Ok, Kiba! Então você acha que pode me vencer? Eu não! Venha! Você me subestimou pela última vez! Ninguém te subestimou não, doido! Eu só tô falando do jogo! O que é o Max 3D? Link na descrição! Com os cachorrão baixando, hein! Au, au! Au, au! Maldito! Ah tá, deu essa parte aí, tinha esquecido. Desgraçada! Vagabunda! E essa porra? Matia! Irânia! Puta! Você é capeta, sai dele! Alguém disse o nome! Esse olhar... Quando a animação fica rabiscada assim é porque o bagulho vai ficar louco! Finalmente, depois de passar 13 anos na barriga desse moleque mijão, vendo esse merda, comer terra, bater punheta pra calendário de mulher pelada e ficar se balançando triste no balanço, eu finalmente estou livre! Tem tantas coisas que eu quero fazer, mas com uma prioridade... Oxi... Ah, se vingar daquele que te selou no garoto? Ir pro puteiro! Caralho! Menino! Calma! Eu mudei de ideia! Eu quero ficar do bem! Pode mandar o discurso, vai! Manda o discurso, vai! Na raça, vamos! Dona! Discurso é o caralho! Aqui é sua cabra! Ok, então. Eu vou ter que te parar. Com meu jutsu... Apoponcora! Eu quero... Isso é uma técnica de relaxamento muscular e emocional. O paciente fica bem relaxado e calminho. Isso... Isso até que é bom! Que massagem gostosa! Que delícia! Não é não? Como é que... Como é que... Como é que é o nome disso mesmo? O nome é acupuntura. Ah, sim, acup... Pera aí! Acu... Pu... Pu... Putura? Puta! Que? Não! Acupuntura! Puta! Cadê? Cadê? Que bicho parado! Sai, puteta! Sete anos de azar, seu otário! Começando agora mesmo! Aqui é bem-plente também, seu otário! Nossa, é achando a puxezuda, né? Eu sou homem agora! Nossa, é achando pausudo, né? Eu vou cair fora daqui! Espelho, espelho meu! Saindo pra onde, piranha safada? Eu sou homem agora, porra! Ah, meu irmão! Quer saber? Foda-se! É impossível! Ele começou a ignorar minha técnica de gênero fluido! Homem! Mulher! Meu irmão! A minha mão é unissex! Porra! Ah lá! Ah lá! Parece uma chaca podre rolando! Que boa! A minha mão é unissex! Pelo menos a minha máscara ainda tá top! Ah! E essa casinha de vidro? Tá aqui por quê ainda? Peraí! É isso que eu chamo de bomba-bizu! Oxi! Me quebrei! Me quebrei! Homem-aranha! Pensar que paguei vinte conto nessa máscara! Quer saber? Desisto! Pode vir! Ainda tem uma máscara de maquiagem na minha cara! Ah! Que pássaros são esses? Ai! Ai! Luz de novo não, mano! Ah! Ai! Socorro! Ah! 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 Eu tô sumiiiiu! Sumiu! Então você era gostosa do bosque! Eu sou homem! Tô nem aí mais! Gostosa mesmo assim! Caracas! Mas e aí? Como fica o negócio do teu amigo? Eu acho que acabei indo longe demais! Bom, mas eu quero que saiba que eu estou pronta pra me redimir e ficar do... Ai, ai, meu Deus! Você bateu em uma mulher! Ai, nossa! Eu não tive nem como me defender! Meu Deus, eu estou com tanto medo! Ai, ai... Cacete! Que merda eu fiz! Técnica do LGTQL e LXP Plus! Eu acabei de fazer uma mulher em defesa! Jesus, eu sou um machisto! Me... Me desculpa! Eu não... Ih, trouxa! Caralho! Como é que eu caí nisso ainda? Tô triste! Mas aí, doido! Que pote maluco! Primeiro te encontro no mato do nada! Te acho um cara mó gente boa! E agora te encontro ajudando o Zabuza! Logo tu! Ajudando um cara como ele! E aí? Sabe? É meio incondizente! Porque ele não gosta de... Deixa! Você não entenderia! Quando eu era criança, eu era excluída e sozinha devido a minha condição única! O meu herdou do papai! Desde então, eu passei muito tempo sozinha! Sentada em... Um balanço? Um balanço? O quê? Como assim? Não! Nada! Continua! Enfim... Um dia, meu estava quase morrendo! O Zabuza chegou até mim com toda sua gentileza e humildade! Caralho, moleque! Tá todo cagado aí! Pô, eu não queria ser você! Já pensou? Eu morrer congelado? Da noite, tu não vai passar! Ele estendeu a mão quando eu mais precisei! Senhor, você pode me ajudar? O pai é outro, moleque! Oxe! Me precavia em todas as minhas relações pra agora adotar um filho! É ruim, hein? E me acolheu com a maior confiança! Hum... Se bem que lá em casa tá uma bagunça... Umas louças pra lavar... Um chão pra varrer... Cocô do cachorro pra juntar... Aí! Quer vir trabalhar pra mim? Por quanto? De graça, ué! Oxe! Você que devia me pagar por estar no mesmo teto que Zabuza Momote! O demônio do país oculto! O assassino mais respeitado dessa aldeia! Eu nunca ouvi falar, senhor! Tu sai nunca! Pois bem... Venha comigo! Isso é inadmissível! Só não vai roubar nada lá em casa, viu? Eu te caço até nos confins da Venezuela! E ele compartilhou de seu sonho... Olha, Raku... Agora que sei que você é... Estranho... Tô bem desconfortável... Mas você tem um herdou do papai massa... Então vamos usar isso aí! Tá vendo aquela aldeia? Sim, senhor! Eu odeio ela! Um dia, quando eu for muito rico... Vou pagar uma rapaziada... Ir lá e descer a peixeira no Kage... E aí a vila vai ser do jeito que eu quero... No meu esquema... Esse é meu sonho... Principalmente a parte de ser rico... Podia faltar... O cara é mole e você fica pagando o pau pra ele! Zabuz ajudou uma criança que estava prestes a morrer... Deu comida... Água... Me deixou viver... Devo tudo a ele... Nada a ver, cara! Ele não fez nada menos que a obrigação dele como ser humano! Deixa pra lá... É igual a piada do Coringa... Você não entenderia... Foi só de raspar... É verdade... Nem doeu! Sei não, hein! Se parece mal! Que nada! Toda manhã peço pra alguém me acertar assim! Faz parte do meu treino matinal! Pô! Então vou acertar o outro em você pra ficar mais treinado! Calma aí, caralho! Não vamos abusar também, né? É melhor tu ficar esperto! Daqui a pouco o Raku traz teus meninos aí no espeto! Nada! Sasuke vai vencer! E o Naruto? E o Naruto... É... 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 E o Sasuke? Né? Pode ficar tranquilo que ele não passa de uma pedra no caminho do Raku! Pedra? Ai, porra! Meu olho! Devolve meu olho, seu filho da... Que sofrência, cara! Sai do meu flashback, seu safado! Enfim, Kakashi! Vamos terminar isso? Tô querendo comprar uns produtos capilares! Bem, pelo menos eu vou cuidar do meu cabelo, né? Diferente de alguns aí... Meu irmão! Sim! Salve! Sim! Pronto! Agora o bagulho foi sério! O que é que querida? Olha isso aqui! Hã? Aham? É bom pra você? Aham? Que dança! Quem? Estilo Pax! Jutsu! Pax! Oh, cachorra! Ih, rapaz! Eu posso ir aí, né? Esses cachorros não mordem não, né? Relaxa, eles são manso! Morde não! Pode vir, tranquilo! Eu falei tantas vezes e já morderam meus amigos nos cachorros! Ok, então! Eita, caralho! Que viagem é essa, velho? Tu não falou que eles não mordiam? Eu menti! Agora ele foi inteligente! Oi! Alô! Como é que é aí, diretor? É agora que o take que o Zabuza move? Ah, sim! Pode deixar! Graçadão, meu filho, hein? Safado! Acho que agora o chakra tá legal! Por favor, Rikudô! Não me faz passar vergonha agora! Estilo Toró! Jute um espadão! Vai falhar! Olha lá, olha lá, olha lá! Cala a boca! Estilo Toró! Jute um espadão! Olha lá, olha lá, tá falhando! Cala a boca! Ai, cachorros filho de uma puta! Morde não, porra! Zabuza, você demonstrou ser um lixo de ser humano, assassino, preconceituoso, robofóbico e os caralho aí! Tá na hora de gente como você descansar! Peguinho, 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 porra! Ah, tá! É pegadinha, porra! Caraca! Isso que é suporte! Que isso, cara! Raku! Você! Você é foda, meu irmão! Finalmente ganhou o meu respeito! Isso aí mesmo! Tá certo! Tem que morrer mesmo! Não é possível alguém ser tão escroto assim! Não me entre na cabeça isso! Agora tu é um ninja bom! Até parece que tu nunca atravessou alguém assim! Eu nunca! Ih, rapaz, sim! Por... Pus! Snake, tu sabe como tocar o coração de uma garota? Nossa, sim! Esse cara é todo lascado da cabeça! Vai aproveitar pra tascar a peixeira! Calma aí, pô! Vai acertar o menino! Menina! É uma menina! Menina! Tô nem aí! Quero mais atascar a peixeira! Vai, mano! Ai, ai! Poxa vida! Todo dia eu acertando sem querer alguém! Vou parar de usar esses juts! Ui, ui, ui! Ai, 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 ai! Naruto! Você e o Sasuke estão de boa? É... Eu tô de boa! E o Sasuke? Ah, Sakura! Para de fazer pergunta difícil! Acha que eu tenho todas as respostas do mundo agora? Oxi! E agora, Zabusa? Se eu for te acertar de novo, Tu vai colocar quem na frente? A tua mãe? Não preciso mais! Porque agora eu vou pique pra sentar a peixeira em Maggula! Fala muita merda, mano! Parece uma metralhadora de merda! Ei! Fica esperto que esse só foi o aquecimento! Tem mais de onde se veio! Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo só de um lado! Tapa que o cacache me deu e me deixou surdo de um ouvido! Ora, ora! Veja o que temos aqui! O grande Zabusa! Todo ferrado! Zabusa de quê? O quê? Zabusa de quê? Não me venha com essa! Tem que falar o nome todo, cara! Você tá solvando a rabiola! E quer ter moral ainda! Zabusa de quê? Zabusa de quê? Agora sim! Como é que esse monte de gente subiu aqui? É mesmo! E que a presidência chegaram logo agora? Oi? O quê? Pô, e aquela poncha ali tá com um buraco do caramba ali! O quê você falou? Não falei contigo não, besta! Ah, foi mal! Não tô ouvindo direito! Você me decepcionou muito, rapaz! Primeiro os irmãos capeta, depois você e o menine! Menine! Tinha que ser um relógio! Ele teve o que mereceu! Agora vou descontar aquela vez que ele encostou em mim! Mas aí você vai tá encostando nele? Isso é gay, cara! Troca! É verdade! Deixa quieto, então! Quem é esse gordo? Tô puto! Passo bater nele! Calma aí, Naruto! Não é porque ele é gordo que merece apanhar! Bem, enfim! Suponho que estou demitido, então! Falou então, rapaziada! Não faz mais sentido querer matar o velho cagado! Graças a Deus! Graças a Deus! Vou pra casa! Até mais! Ué, mas... Morreu em terra! Eu que não vou perder meu tempo com um viado! Quê? Que palhaçada é essa? Mano, que nofobo, esse cara! Risnaga! Tá surdo, caralho! Tô! O tapa que o Kakashi me deu me deixou surdo de um ouvido! Tenso! Ah, então eu vou gritar mais alto pra você ouvir! Não! Quer saber? Tá na hora de você ouvir o discurso de protagonista! Pronto! Tenso! Nois! Ok! O Rafa ficava mudando de homem pra mulher a cada segundo! Qual o problema? E se ele se veste de mulher? Qual o problema? E se ele curtisse uma berinjela? Qual o problema? E se ele curtisse uma tangerina? Qual o problema? E se ele gostasse de arroz por cima do feijão? Qual o problema? Ele não aceita mesmo tu sendo um merdão! Por que tu não aceitou ele? Oxi! Isso é muito babaca! Nem o Kakashi iria tão baixo! Verdade! Tu tratava ele assim porque tem medo de mostrar teus sentimentos pra manter essa força de boção! Mas a verdade é que todos gostariam mais de você sem essa tua frescura do caralho! Tô ouvindo nada! E se ele não era massa, já falou coisas legais! Mesmo ele matando o Sasuke, eu ainda gosto dele! Peraí, o Sasuke morreu? Pins! Quê? Como assim? Sakura, vai ajudar o menino! Vamo lá, véio! E você? Todo bundão assim! O moleque se matou pra proteger você, seu cocô! Eu aposto que ele faria de novo porque ele gostava muito de você! Eu deu esperança pro moleque, mas podia ter feito bem melhor! Se usasse mais o coração ao invés da sua cabeça, porra! Nossa! Será que funcionou? Não diga mais nada, garoto! Vai me dizer que não ouviu porque tá surdo! Tem como não ouvir? Gritando mais que a desgraça? Desculpa aí, meu irmão! É que eu tô emocionado! Você está certo! Eu não devia ter tratado ele daquele jeito que ele não... Eu já pensei que seria igual à primeira versão! Eu fui muito burro! Ele era uma pessoa bem melhor que eu! Eu deveria ter mostrado o que eu realmente sentia! E não ser um... Ah, que porcaria! Me desculpa, pai! Me desculpa, Haku! Eu podia ter sido melhor pra vocês! E mudança, gente! Redenções fodas! Ok, Naruto! Agora é a hora de redimir o gatão! Me redimir? Eu não! Esse aí pode morrer mesmo! Égua! Pode deixar que eu mesmo faço isso! Naruto! Passa a faca aí! É... É pra enfiar nele? É! Até parece! Ele é um mocinho! Não vai permitir uma coisa dessa! Toma! Valeu! Ai, ai, peraí! Peraí, rapaziada! Eu esqueci o meu! O meu! Sai da frente logo, desgraça! Calma aí, bonitão! Vai ter que passar por cada um de... Eita, desgraça! Ei! Cara, essa faca é pessimista, mano! Ai, caramba! Tá escorrendo! Tá escorrendo aqui na calça! Ai, belado! O belado! É por isso que me chamam de Zabza! Olha o demônio! Olha o demônio! Ei! O demônio me caga a culpa! Bravo! Ah, porra! Tudo isso com a kunai na boca! Epa! Calma aí, darudo! Dá licença! Não pode não! Pode até dormir lá em casa se quiser! Pode até dormir lá em casa se quiser! Acurro! Ai, caraca! Me desculpe! Kakashi! Pode me levar até ele! Eu não! Tu me deu mó peixeirada na barriga! Porra, Kakashi! Ele levou um discurso no jutsu! Todo mundo merece uma segunda chance! Menos aqueles que me zoaram quando criança! Foi mal! Vamos lá! Ai, caraca! Nem parece que era homofóbico há dois minutos atrás! Kakashi! Foi mal, Naruto! Eu não perdoo fácil, não! Pô! Vou levar uns pontos na barriga! Pronto! Haku! Foi mal aí! No final das contas, parece que eu não era tão inteligente! Sei que fui muito babaca, mas será que aqueles que reconhecem podem ter a oportunidade de melhorar? Claro que não! Oxe! Arrependi-me! Caraca, coitado! O que muda esse cara vive? Cala a boca, Kakashi! Caralho, espero poder ir para o mesmo lugar que você e ficarmos em paz juntos para eu te ver novamente, meu filho. Caraca! Por contário, né? Talvez... Ok, isso foi legal. Caraca, esse final foi sinistro, mano! Foi tenso! Tá só nevando mesmo! Criança é muito boba, hein! Ai, caraca! Ai, ai... Sakura! O que aconteceu? Dormi no meio da ponte? Sem travesseiro? Sasuke? Ué, cê tá vivo? E o Naruto fez uma cara, eu... Me enganou, safado! Porra! Então aquele discurso todo que eu fiz foi em vão? É! Quase que o clã Uchiha entra em extinção hoje, hein! Nossa! Tá vivo? Agora tô meio cheio de vergonha de ter falado aquilo! Kakashi, não é perigoso deixar essa espada aqui sem proteção nenhuma no túmulo dos abos? Né? Tipo, ela não é uma espada foda dos sete espadachins? Melhor levar pra Folha ou pra Capital da Névoa, deixar guardada, sei lá. Tipo, lógica básica. Sakura, você tem toda a razão. Quem de vocês vai ficar carregando trinta quilos das costas até a aldeia? Eu não! Eu também não! Sakura? Tá, deixa pra lá. Sasuke! Eu lembro que você falou lá nos espelhos. Ah! Vamos ser amigos a partir de hoje, sem mais essa rivalidade! O que acha? Claro! Legal! Fofo! Kakashi! Então isso é ser ninja? Treinar a vida toda? As lições? Pra morrer assim, sem mais nem menos? Na verdade, você descreveu os zambus. Eles sim morrem do nada. Mas sim, o dever de um ninja é morrer pela sua missão. Se isso é ser ninja, então eu criarei o meu jeitinho ninja de ser! Você está ganhando! Bate bairro! Hã? Carai! Vai morrer cedo, tadinho. Bom dia, Sakurinha! Minha linda, perfeita, esposa dos meus sonhos! Por favor, não questione minhas cantadas, porque eu não consigo falar sério sobre isso ainda! Lá vamos nós! Ai, ai, ai! Ué! E aí, babaca! E aí, cuzão! Bom dia! Opa! E... Cadê o Kakashi? Adivinha! Ah, não! Fala, galera! Kakashi na área! E hoje é dia de gameplay do Enem Ninja! Tá atrasado! Pera! Enem Ninja? É! Hora de usar todo o aprendizado desses dias! O Enem! Levo o creme crack, a água e uma garrafinha pra mijar durante a prova! E na via das dúvidas, marca duas respostas e uma questão só, pra não correr o risco de errar! Pode fazer isso? Confia no pai! Mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal, eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais! Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão! Valeu! Bom, é isso, meus amigos, esse daí foi o Voicemakers trazendo aí o Malandragem Ninja episódio 8... É... Caraca, é... Peraí, é isso mesmo? Meu Deus! Malandragem Ninja é episódio 8, tá certo, é, faz certo, é, porque tem a parte 3 aí eu meio que confundi os números. Cara, muito maneiro aqui essa redoblagem ficou top demais, eu espero que vocês tenham curtido aqui meu reaction, mano, e mano, eu espero que eles tragam logo a outra parte, porque tá... Mas tá muito maneiro, eu tenho certeza disso. Bom, é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, só espero que vocês tenham curtido, deixem nos comentários e vídeos que vocês querem que eu assista junto com vocês, tá bom? E também, é claro, eu vou deixar o link desse vídeo que eu acabei de assistir na descrição pra vocês do lado, deixar like pros caras, beleza? Então é isso, muito obrigado a todos, se cuidem, até a próxima e valeu!